Olá seja muito bem-vindo a este vídeo é hoje vou dar uma dica super rápida de como editar um template em After Effects a partir da versão CS 6 ou superior eu vou estar utilizando hoje o After Effects CC 2018 se inscreva aqui no canal Helio Reis TV é o primeiro link vou deixar aí primeiro você basta clicar deu uma força no canal aí muito obrigado a você que faz parte dos mais de 1.200 inscritos no canal é para mim é muito importante é um canal tô criando agora muito diferente desse canal aqui tá bom aqui é somente de opinião é qualquer tipo de assunto eu estou eu gosto sempre tá opinando na medida do possível e se você quiser acompanhar dá uma força like compartilhar o vídeo e se inscrever no canal é o primeiro link tem que nesse link se inscrevam tá bom e também se inscreva no canal aqui foto em branco tutoriais caso você queira que esse template tá vendo isso aqui é muito bom isso que eu fiz na semana aqui ó isso aqui ó para cá bom e aqui tem mais 650 vídeo para você aqui no canal tá bom também se você tem uma dica super importante esse microfone direcional aqui com super promoção tá bom para câmeras DSLR principalmente e outros template vídeo que isso trabalha com edição de vídeo e fotos aqui ó principalmente de vida e marcando motion títulos em lentes aqui para que não ela é uma similar mas muito boa template natalino muita coisa mesmo viu transições bater o seu me engano são as três é dezenas de motion título aqui muito bom vários tipos de slideshow traduções de jornalismo futebol é de podcast é romântico capas para impressão de dvd impressão de capa de dvd enfim muita coisa mais mais mojo mais transições é introdução de jornalismo inclusive hoje hoje eu vou mostrar também produção de jornalismo olha só quantidade de coisas mais mocho temos ícones também animados logos animados tem muita coisa mesmo esse aqui é muito lindo tá bom temos muita coisa mesmo roda aqui embaixo aqui ó são 10 aba tá vendo olha só a quantidade de coisa hoje vou mostrar isso aqui ó sou jornalismo introdução podcast breaknews coisa desse tipo assim vou mostrar para você dar uma tica super rápida tem pacotão de motion título ela temos drones aqui ó tá vendo é a introdução de drones temos texto em psd temos textos temos fontes é o disco arquivos para a criação de posto e banner temos logos animados temos aqui para ir lá de show olha só shape jornalismo e futebol mas ela é mas enfim tem muita coisa mesmo eu certamente você trabalha com edição de vídeo você vai encontrar alguma coisa aqui ó bom cenário virtual já estou pano cara isso aqui ó é um cenário virtual para o after effect tá bom um tempo individual eu já estou pano nesse momento um pacote com 10 template de cenário virtual né para edição no sony vegas acho que amanhã está pronto já esse arquivo tá bom então separando aí topando né é um pouco pesado tá o pano no google drive tá bom mas só quantidade de coisa aqui e percebe para o life cartão em psd em breve tem um aqui um 300 santinho presente arte para santinho viu você trabalha aí com gráfica enfim que esse tipo santinho para candidato tem um pacotão já tô pano também é para criação de os santinhos bora lá então eu vou mostrar para você esse daqui ó certo muito eu achei da hora muito bonito mesmo é lembrando que não está em curso fonte nem áudio tão pouco é suporte para edição e utilização você precisa ter conhecimento esse daqui é para o after effects cs6 ou superior como eu disse então estou utilizando o after effects cc 2018 tá bom olha só então a introdução muito bonita é claro que a qualidade que não tá boa não está boa né é um arquivo que eu baixei para mostrar é um demo na que eu baixo para mostrar mas em altíssima qualidade tá bom você adquiriu conosco aqui digamos você não tem adquiriu você baixa o arquivo se você utiliza o pc é o mac você precisa de um pc para baixar e extrair o arquivo feito isso botão direito e sair aqui clica duas vezes aqui ó vai abrir desta forma aqui não mexer em nada e aqui então é são três composição apenas que vamos trabalhar de 30 segundos total vendo o d1 d2 d3 também podemos editar pela timeline aqui né você quiser eu acho mais complicado ou então deixa eu fechar aqui ou então vamos aqui ah vamos editar o d1 né por exemplo o d1 e o resto é do meu engenho né tá vendo aqui tem isso aqui não precisa tem isso aqui não precisa também a logo você coloca só logo clica aqui e arrasta sua logo ou escreve tá bom aqui seu texto clica duas vezes olha só vou colocar aqui por exemplo a notícias certo o que que é que você fala alteração você quer quiser tá vendo botar primeiro lugar mas eu consigo seu colocar baixar a qualidade aqui né ah não não e aqui assim é por aqui né ah tá certo olha lá ó tá vendo a logo que é o que você pode colocar colocar aqui ó você pode alterar aqui certo 14 notícia né seu texto 1 aí tem um texto 2 né e o mesmo esquema também olha só notícias certo se inscreva no canal hélio reis tv o link na descrição desse vídeo eu espero poder contar com você tá bom a sua ajuda com sua força beleza olha só posiciona você olha lá ó tá vendo lá veja qualidade tá baixa né não sai full aqui você é o logo onde você deveria colocar aqui ó sua logo tá vendo por exemplo colocar aqui ah eu não tenho a logo aqui mas eu vou colocar um texto por exemplo aqui ó é hélio reis né vê se dá certo tá vendo aí colocar aqui digamos que é minha logo né bom então é isso aí entendeu aí o mesmo vale para esses outros aqui também ó ó isso aqui é a primeira tá vendo são compostos com três composições né aí você vai fazer isso com três dois também com dois e esse aqui é o d o d1 né aí você faz isso fez isso com com d1 você vai fazer isso com d2 o mesmo esquema também aqui tem a diferença que final texto tá vendo final texto aqui tem duas vezes ó aí você colocar o d2 se você quiser ó nil vou colocar aqui né hélio reis tá vendo então vou colocar ele teve essa vez para abreviar aqui não tão longo olha só tá vendo aí é claro quatro também você pode alterar ó quando você altera também tá vendo a gente se quiser eu posso colocar aqui por exemplo 13 também ou 12 ou desculpe 12 então esse depende viu opa desculpe é besteira aqui 12 isso posicionar aqui mais ou menos aqui né ficou melhor né aí tal acho que você compreendeu como é que é isso aí tá vendo aí posiciona certinho tranquilo fácil com d3 tal vamos renderizar renderizar é muito simples você vai clicar duas vezes aqui ele tá vendo que é em Full HD 1920p ó clica duas vezes né e vou lá em Composition editor render key seleciona o tipo de formato de vídeo eu sempre utilizo o kicktime depois eu eu jogo para dentro do Adobe Premiere lá eu escolho um formato normalmente quando eu vou subir né para o YouTube claro eu já renderizo no Adobe Premiere com o formato MP4 tá bom mas aqui sempre eu utilizo o kicktime ok seleciono destino renomeia se você quiser salvar você vai clicar em renderizar aqui ó aí dependendo da configuração da sua marca pode demorar um pouco mais pouco menos tá vendo aí né aqui tá nem mostrou o cálculo vai calcular vai mostrar bem aqui ó certo aqui ó 5 minutos 6 mais ou menos 6 minutos vai demorar essa renderização tá bom pegar a stop que não se faz necessário então é isso aí eu espero de alguma forma tenha te ajudado tá bom então é como eu disse se inscreva no canal foto em branco tutoriais tem mais templates aqui em vez que eu estou voltando com templates tá bom e também você quiser adquirir nossos templates aqui é muita coisa mesmo isso aqui é o último que eu fiz aqui hoje também de a introdução jornal é muito bom temos legendas temos aqueles g6 enfim tem muito tem caracteres que passa a barra mesmo tem muita coisa que microfone microfone de lapela também placa de som é portátil USB né e se inscreva no canal Hélio Reis TV muito obrigado mesmo a você que se inscreveu e se você não escreveu deu uma força lá é se inscreva vai clicar no link aí e de um like compartilhe os vídeos nas suas redes sociais vai me ajudar muito se você quiser adicionar no Facebook também é vou deixar o link na descrição do vídeo desses vídeos aqui ó aqui no novo canal Hélio Reis todos têm o meu Facebook vão abaixo do vídeo ela é mais é por lado pessoal mesmo então cá ideia caso você quiser enfim então se inscreva aí já já assim que possível eu estou voltando com o novo e vou ver se dá tempo ainda hoje valeu pessoal um abraço até mais